do nosso alço para falar desse confronto. Seja bem-vindo, boa tarde Bruno. Boa tarde Jari, tudo bom? É sempre bom estar aqui. Então, venho aqui convocar a torcida, torcida piauiense, venho para o estágio torcer para o Alts, rumo a essa classificação agora nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, contra o 13 da Paraíba. Será um grande confronto. Tem uma novidade também, que vai ser a primeira vez que vai ter o VAR aqui no Piauí, aquele árbitro de vídeo famoso, primeira vez que vai ter ali no estádio Lindolfo Monteiro. E a gente pede para o torcedor caminhar junto com a gente, rumo a essa classificação que todo mundo ganha, futebol do Piauí precisa. Bruno, explica para a gente como é o regramento da Série D. Oitavas de final, são dois jogos, e de volta é só um jogo, qual é a situação hoje do Alts? Então, as oitavas de final são dois jogos, por conta que o 13 da Paraíba teve uma fase classificatória melhor do que a gente, eles ficaram com o segundo jogo para jogar em casa. Então, a gente joga o primeiro jogo na nossa casa, aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, e próximo final de semana, a gente vai para a Paraíba jogar contra eles. Passando de fase, serão as quartas de finais, aí haverá o cruzamento entre o primeiro colocado, geral do ranking, contra o oitavo. Aí vão se cruzar, então pode pegar qualquer uma das equipes, das oito melhores equipes do campeonato, e aí terá novamente dois jogos, e aí será o jogo do acesso, esse jogo será o jogo do acesso. Passando das oitavas às quartas, já é o jogo do acesso. Então, se a gente ganhar amanhã, 2x0, 3x0, já fica mais perto de chegar, acender a Série C. Fica mais fácil, né, porque a gente tem uma vantagem, teria uma vantagem muito grande para o jogo da volta, né, e eu tenho certeza que avançando, o torcedor piauiense vai abraçar para o Autos retornar a Série C, né. A partir de que horas o jogo amanhã? O jogo começa às quatro da tarde, no estádio Lindolfo Monteiro, né, Lindolfinho no centro de Teresina. Exatamente, ali na João Cabral, né, na João Cabral, o pessoal chama de alçapão da João Cabral, o Lindolfo Monteiro. Você pode chegar lá duas horas antes do jogo, adquirir seu ingresso de forma antecipada, ali na bilheteria, né, ficar ali na redondeza, tomando aquela cervejinha, mas se você não quer sair do conforto da sua casa, você pode comprar o ingresso diretamente no site da inovetickets.com, está lá disponível para você acessar, e comprar diretamente da sua casa. E também a venda também lá na loja Viana, no centro de Teresina, que você está andando pelo centro, compareça na loja Viana, adquire o ingresso, e também, quem sabe, compra a sua camisa também, que está vendendo por lá. Maravilha. Para o uniformizar. Bruno, Rafael, Hugo Jacaré, vai ganhar amanhã do 13 da Paraíba, e vai para as quartas de final, e depois acender, retornar à Série C. Muito obrigado, Bruno, bom jogo amanhã. Obrigado, Aria, estamos juntos. Maravilha.